Todo processo de inovação tem que considerar o fato de que tudo aquilo que a empresa faz via de regra é o que vai continuar fazendo com que a empresa tenha caixa, tenha receita, tenha resultado para custear os esforços de inovação. Portanto, é muito importante que a inovação permeie toda a organização, que ela possa ser espalhada de maneira a aumentar a probabilidade de sucesso nessa iniciativa. A segunda causa de não inovação que nós comumente observamos é deixar a cultura se resolver sozinha. A empresa agora resolve que vai ser inovadora mais uma vez. E aí começa a ter iniciativas, a utilizar ferramentas, a utilizar toolkits que levem a organização para um caminho mais inovador. Mas ela se esquece de que o que faz uma empresa inovadora no final do dia é transformar a cultura da organização. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.